Bom dia, piazada! É o seguinte, hoje eu tô aqui pra mostrar aquela factorzinha que eu gravei um videozinho essa semana É... que é de uma menina lá do mercado Que ela comprou essa motinha aqui usada, velho Você vê qual que é o problema de você comprar uma moto usada Ela comprou uma motinha, pagou 4 mil à vista Uma motinha 2011, tem um monte de coisa pra fazer Então você veja, ó Eu trouxe ela aqui pro meu amigo Dinei lá, da Leal Motopeça E vou mostrar pra vocês só o que vai ter que fazer, ó Você tem que trocar manete, tá quebrado, isso aqui da multa Tá tudo fodido O manicoto da moto quebrado, ó Aqui, ó, o rachado do bagulho O outro manete É... esse manete aqui já não é original Vai trocar os dois pneus Pneu fodido, ó Imagina, a menina pagou 4 mil na moto à vista E a moto tá ferrada desse jeito, né? Vai trocar a vela Trocar a lâmpada que tá queimada também Fora o que ela já gastou Que foi comprar uma bateria Pelo jeito o estator também tá zoado Vai sair uns 280 reais a mais pra trocar aí Então assim, esse é o problema de você comprar a moto usada, né? Vocês tem que tomar esse cuidado E o escape caiu Então galera, é isso que é... Que é foda de você comprar as coisas usadas Então que nem eu tô falando pra vocês Cuidado quando você for comprar a moto usada E sempre leva alguém de confiança seu Pra dar uma olhadinha Pra ver se a pessoa conhece, entendeu? Que a pessoa que entende, ela vai ver Se o motor já foi aberto Se ela tem alguma coisinha assim Que não tá de acordo Então eu tô fazendo esse videozinho da motinha antes Toda zoadinha, entendeu? Ela tá toda zoada Não tá funcionando direito Tem que empurrar pra funcionar E trouxe ela aqui na Leal Motopeça Aqui no Fazendinha Na Rua Arnaldo Tá 651, né Dinei? E... E agora Tô fazendo um videozinho dela fudida E depois vou mostrar ela pronta Como é que ficou Então é isso aí rapaziada Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau